Debaixo desse sol, escuto esse som Vejo esse mar que Deus me deu Me encobri na areia, canto da sereia Me enfeitiçou, me parou depressa Com essa conversa que eu era, o seu amor Vento no meu rosto, tudo do meu gosto Nesta canção, o que eu mais quero é a chuva de verão E que não falte um coração Que não me falte sentimento para emoção Que não falte sonhos, praia e verão E o que me resta agora é poder cantar Cantar pro mar Cantar pro mar